sim meus infelizmente não consegui fazer o segundo vídeo em uma parte só infelizmente não sei acontecer o fumaça do trem é deu problema aí ó aqui ó o povo costuma fazer eu fiz com que eu consegui R$ 5,00 mais R$ 2,00 R$ 3,00 de fígado de frango mesmo assim tá caro pra caramba aí que eu vou fazer aqui ó vou fazer o seguinte vou jogar o óleo na panela provavelmente a panela já tá um pouquinho quente vou jogar aqui o alho, alho, cebola, mentão, sal, colorau, menos o tomate vamos lá tá vou tentar dividir aqui o açúcar coloquei uma pitada de açúcar que é pra por causa do tomate pra ficar tão ácido assim no outro eu não fiz no molho de tomate normal no molho de tomate acho que no molho de tomate já tem acredito que já tem já agora o alho de tomate o alho de tomate vou esperar dar uma refogada, será uns dois minutos, será um pouquinho, deixar refogar um pouquinho de vinagre e já coloca vou colocar o fígado e o pé de frango vou jogar um pouquinho de vinagre deixa eu acordar aqui quebra ele, costumo quebrar ele aqui ó costumo fazer assim com o pé de frango, fica melhor pra... é melhor pra cozinhar, perder, pega o tutano também, do osso pega o osso do osso, tutano, acho que frango não tem tutano, sei lá acho que não tem não é melhor pra ficar vamos lá pegar a tiretura, corta o fígado, corta o fígado o fígado, apertando o fígado calabresa tá muito cara, geralmente precisa colocar calabresa ou colocar bacon mas tá muito caro aí resolvi usar o fígado de frango mesmo pra refogar e dar um caprichado um pouquinho maior e aí vamos esperar dar uma refogada aqui só tem dois braços e não tem selfie vamos esperar refogar um pouquinho já entra com tomate e colorau eu dei uma cozinhada vou colocar o tomate e o colorau e aí é um pouco de água que só não existe que é que não tem água caralho dá um pouco ainda não 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 eu acho que eu vou usar ela coisar ele encerrar ele esperar também cozinhar aqui porque esse vai ter que esperar mesmo vai ter jeito pois vai demorar bastante tempo o caranguejo dá uma coisa cozinhada tem pouca carne é vazia também é mais rápido também esse eu tenho que tampar vou ter que esquecer algum tempo que você vai colocar outra a mesma tampa tampa original serve para todas quase vou esperar vamos chatorar aqui vou colocar uma música vou esperar daqui uns 30 minutos eu bordo é melhor aí eu vou ver se alguém faz favor para mim aí de montar o vídeo e vamos que vamos caramba já comi bastante lasanha vai eu comi bastante hoje graças a deus graças a vocês simios 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 já estou pronta para fazer a última receita já está pronta quase pronta é só abrir a panela jogar o cheiro verde a salsinha aqui apaga o fogo mexe não aprendi na maria braga agora eu vou colocar batata que tem uma batata batata vai estragar eu não quero que estraga não gosto de jogar comida fora nem estragar desperdiçar nada eu vou colocar a batata para dar cenoura ali e vou esperar de chance de ficar essa água mas depois sabe que eu vou colocar de noite é e vou oferecer para vizinha vizinha tinha pedido tal e vamos ver se ela vai curtir essa noite eu tico é eu tô com eu tô com caranguejada e vou ver se eu abro eles como ele se colocar uma farinha ali faz uma coisa aí a lasanha também a lasanha é capaz de comer de noite caranguej de manhã ai 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 brango sair daqui pegar uma cola cola bem gelada, delata Olha o fígado, o fígado do frango, olha. Não é porque eu não gosto. Fica de frango. É bom, pô. Proteína barata, olha. Eu acerto no sal, não sei se eu queria escober o dente. Ai, eu tenho. Sujo a cama, fez caca. Olha o fígado. Olha o fígado. Será o lixo? O cliente marcou as baratas para entregar seis da tarde. Vamos ver se eu envie o vídeo primeiro. Vamos ver. Vamos ver! Vamos ver se é fácil. Vamos ver se é o levo que faz. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.